O órgão de um importantíssimo programa do governo marido. Quando o governador encaminhou para a Comissão de Constituição de Justiça, na qual o senhor presidente, na Assembleia da Justiça do Maranhão, se questionou, se ordenou, essa minha provisória, para que a Senhora pudesse rapidamente se tornar um programa de governo que pudesse ajudar a todas e todas as pessoas. Hoje, é muito importante quando nós estamos aqui hoje, falando, mas sobretudo a Alain, né? Alain, Alain, que está aqui, irmãos. Ela, e mais 799 pessoas, tenho absoluta certeza que o papel nosso como político é voltado para vocês. São vocês os protagonistas. E dizer para vocês, que eu estava em uma pouco olhando a mensagem do nosso querido presidente Lula, quando ele falava, o mundo líder veio hoje, quando ele falava que passava necessidade. Porque eles chegavam com a mãe dele e disseram, a mãe vem comigo? Ela disse, é hoje não, mas a mãe vai ter. Então, nós temos sempre que acreditar na humanidade. Se hoje é difícil, creio que a mãe vai ter. Por exemplo, hoje nós não temos mundo, mas a mãe não vamos ter. Aquele trabalho, mais ainda, que o trabalho em parceria e de respeito beneficia sempre a população. Por isso, passo a questão de estar aqui hoje, em Caxias, ao lado do prefeito municipal, para que ele possa conduzir os trabalhos que o prefeito vem fazendo no princípio de Caxias. Ao mesmo tempo, ao lado do querido amigo, prefeito que ao ver as aulas, que é absorvido, desejar sorte, felicidade, que está ali, pertinho do Teópolis, como ele se colocava como contemporâneos na Câmara Municipal, assim como eu falo como contemporâneos na Câmara Municipal de Caxias. Por isso, passo a passo, quando você diz que quer levar uma aula de política, vem a Caxias. E pode obter as aulas, porque ali tem dois ex-vereadores, que um é prefeito e outro é presidente da Câmara. E aqui tem dois ex-vereadores, que um é interdutado e outro é prefeito da Câmara. Portanto, a política é pertencente nessa cidade, forte, faz com que a gente possa acreditar. Cada vez que a gente faz a política do bem, o bem retorna para a gente. Dizer para você, Vicente, com a sua eloquência, simpatia, alegria, felicidade, você é uma voz feminina forte no governo da Câmara. E quando foi entregue a você a missão de organizar esse programa, tinha a mais absoluta certeza de que seria um sucesso onde está sendo. Portanto, o desejo de sucesso e que vocês vão se ver fazer esse trabalho grande. Amanhã pode ser, né? Com certeza. Dizer a Edna, lá em São João de Sócrates, que também é coletiva a nossa, que nós fomos juntos para colaborar com o desenvolvimento de tudo isso. Saudar a Câmara do Governador de Caxias, companheiros que aqui estão, a pessoa importantíssima para a história do Caxias, o Governador do Capulé, que está aqui, que é o presidente da casa, que é o homem que conhece todos os termos de meio da turística de Caxias. E parabenizar pela condução do trabalho do Capulézinho, da Secretaria de Estado do Turismo, que trouxe, bem-vindicou o Governador e trouxe para Caxias a nossa meia-meia. Parabéns ao nosso secretário da Caxias. E sempre referenciado, muito bem referenciado, pelo Governador do Capulézinho. Merece total reconhecimento nosso. Agradecer a Secretária Ana Lúcia, companheira já, governador e tanto secretário, que a sua experiência, certamente, vai fazer com o que a Secretaria e a Ciência Social tem um grande trabalho. Por fim, dizer a vocês que é lógico nós vamos chegar a ser a Deus. O que está acontecendo em nosso Estado e, principalmente, pelo olhar e sensibilidade que o Governador Flávio Dino tem para o nosso futuro. Um olhar diferenciado desse momento que a gente vê na política da nossa vida. O Flávio estende a mão quem mais precisa. O Flávio leva as pessoas que mais precisam à assistência. O Maranhais, Minha Casa Melhor, o Zona Patro, os taxistas, o Vale do Muxílio, e tantas e outras ações, é entrega de cestas básicas. São milhares de cestas básicas e entregas no Maranhão inteiro. Mostra um compromisso do Governador para aquelas pessoas que mais precisam. Portanto, muito feliz de ser da base do governo e ser do partido do Governador Flávio Dino. Quero encerrar a minha fala avisando, eu disse, que nós estamos destinando uma emenda parlamentar para ampliar em aldeias altas mais 100 famílias da Antônio Clara, mais 100 famílias do município de São João do Sobre e mais 200 famílias do município de Caxias. O que eu sei é que a necessidade é grande, a procura maior ainda e que o governo não tem condições de atender a todos. Então, cada deputado tem um pedaço para a sua emenda parlamentar e destina naqueles interesses que possam ajudar a população. Por isso, nós estamos destinando para o município, para o direito do município da região. Confio, agradecer a Deus, desejar a sorte a cada um de nós, manter firme a nossa conduta e sempre acrescente no espírito de que se nós trabalharmos juntos a gente vai conseguir vencer esse momento tão difícil. Vacinação, esse momento é o momento de vacinação. Tudo aqui é avaliativo, mas a vacinação é a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Porque nós temos aqui várias pessoas que tiveram problemas com o Covid, como é que o ministro prefeito Márcio teve muita dificuldade mas venceu a vacinação a Deus. Tanto eu como o prefeito Fábio tivemos perdas familiares irreparáveis, insubstituíveis. Por isso, o mais importante nesse momento é ter fé em Deus e se vacinar. Se você está na lista de vacinação, vá e se vacine. Eu estou esperando a chegar o ciclo de ano. Está chegando, mas para que chegar a minha vez e farei a vacina como um todo. Portanto, que viram as ações conduzam ao caminho do bem e plantar desenvolvimento para o Maranhão inteiro. Muito obrigado. Pareço nas autoridades e a todos aqui presentes nós...